Olá galera do Bonsai, sou o de Minas, Diogo Snagher, falando para mais um vídeo. Vou eu aqui fazer o transplante neste Pinus Helioti. É uma planta que algumas pessoas cultivam, outras não cultivam, mas não é uma planta assim muito utilizada em grande escala na arte do Bonsai. É uma planta que lembra o Pinheiro Negro, é uma planta de crescimento bem mais rápido que o Pinheiro Negro. Essa planta eu comprei uma mudinha em um viveiro deste tamanho aqui, a mudinha que eu comprei. E hoje ela está aqui e eu vou fazer um transplante nela com um intuito. Tudo o que vamos fazer no Bonsai, pessoal, precisamos de um intuito. Primeiro que o substrato que ele está, é um substrato sem critério algum, muita terra no substrato aqui. Eu tenho achado o desenvolvimento dela não muito bom. Ela é uma planta que gosta de um sol um pouco mais seco, um pouco mais drenante. E eu quero começar a treiná-la em um vaso menor. Eu não tenho noção alguma de como está aqui embaixo da minha planta, né? Eu não sei como que está a qualidade das raízes. Aí entra um ponto importante também na arte do Bonsai. Porque quando estamos cultivando a nossa planta para se tornar um Bonsai, nós precisamos de ter qualidade aqui embaixo. Que às vezes, vamos supor que eu não faça o transplante da minha planta esse ano. E cultivo ela aí por mais dois ou três anos. Consigo formar a copa que eu gostaria aqui. A questão da diminuição das agulhas que ainda vamos ver no decorrer do tempo. Vamos ver outros vídeos com essa planta aqui. Mas aí depois eu cultive ela por mais três anos aqui e resolvi transplantar. E de repente, aqui embaixo, não encontrei qualidade de raízes para que a minha planta possa ir para um vaso de Bonsai. Porque eu não tenho muita experiência com essa planta. Vai ser a minha primeira experiência de transplante com ela. E no Bonsai, a experiência nós adquirimos com a prática. Olhando. É preciso esse treinamento, inclusive, ver. Não sei como que se portou as raízes dessa planta aqui. Sem muitas delongas, vamos aí retirá-la desse vaso. O meu substrato já está preparado ali. E vamos verificar como que é e como que está o sistema de raízes desta planta. Este vaso aqui, eu vou utilizar para fazer um Bonsai sob rocha, porque é um vaso fundo, né? Interessante para isso. E aparentemente está tudo interessante aqui. As raízes estão interessantes. Vou retirar aqui este substrato superior. Com o auxílio do Ancim, eu vou começar a desfazer aqui. Olha aqui, pessoal. Aqui já encontrei uma raiz bem grossa e longa. Veja bem aqui. Eu achei que o substrato dela estava na terra, pessoal. Não está, não. Mas o substrato está bem molhado. O substrato dela está até bom. Achei que ela estava em um substrato ruim. Não está. Mas essa raiz grossa aqui, já é uma questão que vai ser eliminada. E essa raiz parece que fez a circunferência do vaso por aqui. E aí, galera? Falei do substrato, mas o substrato dela está bem legal. Mas raízes finas, aparentemente parece que está com poucas raízes finas aqui em cima. Aqui em cima que está ruim, galera. É porque quando eu fui fazer o transplante, eu acredito que eu deva ter conservado o torrão da minha planta. Ela está vendo aqui, ó. Isso aqui é terra pura. Então, quando eu fui fazer o transplante da planta do saquinho, né? Ela veio em um saquinho. Eu acredito que eu deva ter conservado o torrão do saquinho aqui em cima. Então, eu vou estar retirando essa terra do saquinho aqui, ó. E aqui está, pessoal. Nossa planta. Você que quer aprender sobre poda de raízes, esse aqui vai ser um ótimo vídeo para você. É interessante a gente verificar as raízes grossas da nossa planta. Como, por exemplo, aqui, ó. Veja essas raízes aqui, ó. Olha o tamanho dessa raiz. E, se a gente olhar aqui em cima, ao longo das raízes, sempre vai ter locais onde vai estar algumas ramificações de raízes mais finas saindo. Então, a gente vai aos poucos. Deixa eu fazer essa poda aqui. Cortei. E veja. A mesma raiz que eu cortei, ficou algumas ramificações aqui, ó. Retirei. Aquela raiz longa. Dá uma olhada aqui. O tamanho dessa raiz. E ela vai ramificar, pessoal, lá na ponta. Veja bem. Vamos ter mais uma aqui, ó. Uma raiz grossa. Também aqui. E a gente, olhando pertinho aqui, a gente vai ver mais ramificações dessas raízes. Vai fazer diferença esse tipo de poda. Veja aqui o local onde eu podei. Podei aqui, ó. Veja que está ficando ramificações. E a raiz que eu podei, que está comprida, quase não tem ramificações na extensão dessas raízes aqui. Mas o local que eu podei, tem muitas capilares. E assim a gente vai. Com toda a extensão das raízes dessa planta. Eu não posso me demorar aqui muito falando para que as raízes não se sequem, né. Podemos desembaraçar um pouco também aqui. E as mais grossas que eu tinha, seriam essas. Eu vou até encurtar uma mais um pouco aqui. Vai ficar muita raiz ali em cima ainda. Uma raiz aérea. Vejam bem aqui, ó. Raiz aérea. Vou eliminar. Essa raiz aérea aqui. Vai ficar uma. Eu não vou eliminar todas. Porque eu acredito que vai me gerar uma conexidade invertida. Se eu eliminar todas essas raízes que estão mais aéreas aqui, ó. E vou cortar essas ponteiras. Das raízes. Todas essas pontas. Eu vou cortar. Com isso no intuito de estimular. Mais ramificações ali em cima. Vou molhar aqui as minhas raízes. Para que não se desidratem. Meu substrato já está pronto aqui. Com 70% de matéria inorgânica. Bem pouca matéria inorgânica. Fazer uma misturada aqui. Estou utilizando um pouco aqui de carteira. E um pouco de laterita também. Rocha laterita moída. E um pouco de laterita também. 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 Vou poder mais um pouco, pessoal, dessas pontas de raízes na intenção de ramificação. Assim ficou a quantidade de raízes podadas no nosso pinus. A base dessa planta aqui não está aquela base muito desejável, não. Mas é o único pinus que eu tenho e é a planta que eu quero cultivar porque eu estou aprendendo muito com ela. É uma planta, pessoal, que não é, sim, aquela planta. Às vezes a gente tem a mania de depreciar também o material da gente. Mas é uma planta que eu tenho aprendido com ela sobre o cultivo da espécie. Eu tenho outro cultivo ali, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E foi o irmão deste pinus aqui. Eu comprei os dois juntos. Vou mostrar para vocês aqui a pouquinho. Vamos colocar aqui um substrato entre as raízes. Eu vou também fazer uma pequena poda na parte aérea da minha planta. E a minha planta vai para a sombra. Ela vai passar aí uns 20 dias, mais ou menos, sem a luz do sol direto, para se recuperar desta pequena poda de raízes que foi feita. Transplante, pessoal, foi realizado. Ficou bacana, mas houve um erro grave aqui. Aconteceu um erro bem grave. Vou dar 5 segundos aí para ver. Quem que adivinha? Escreve no comentário aí qual foi o erro que foi cometido aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Pois é. Eu coloquei a minha planta no vaso errado. Eu coloquei ela em um vaso em que não tinha furos. Eu já havia preparado deste vasinho aqui para poder transplantá-la e coloquei no vaso onde não tinha furos. Só que agora eu vou fazer o furo naquele vaso ali, sem tirar ela, porque ela já está muito acomodada ali. E vou fazer os furos com ela mesmo. E chamar a atenção também de vocês para essa questão, pessoal, dos furos no vaso. Veja, meu vaso está todo furado na lateral, embaixo. Não economizem nos furos do vaso. Eu vou deixar o link na descrição aí sobre essa questão do uso dos vasos de plástico na arte do bonsai. Vou deixar um vídeo muito interessante sobre essa questão aí de furos. Então agora como que eu vou fazer para furar este vaso aqui sem tirar a minha planta do local. Da mesma maneira que eu fiz, vou estar utilizando aqui um ferro de solda quente. Enquanto o ferro esquenta, vou fazer uma poda na parte de cima da minha planta aqui. Vou diminuir essa guia. Vou diminuir várias guias aqui. Todas essas ponteiras eu vou diminuir um pouco na espera de bifurcações. Eu faço isso para ajudar na questão da poda de raízes e porque também eu preciso dessas bifurcações. O arame da minha planta eu ainda não vou tirar. Vou deixar ele ficar mais um pouquinho. Já faz tempo que eu aramei essa planta aqui. Mas ainda está tranquilo aqui a questão do estrangulamento. Beleza. Seria isso aí a poda da minha planta. Agora sim pessoal. Transplante realizado. Furinhos no vaso. Foram feitos. 20 dias de sombra. Meia luz. Uma luz difusa. Vamos dizer assim. Meia sombra. E aqui está o irmãozinho dele. Como eu disse para vocês que mostraria. Esse aqui é o irmãozinho dele. Ele está com tracionamento de arame aqui. Já está na hora de tirar. Ele está com um movimento bem interessante também. E na descrição do vídeo eu vou estar deixando para vocês o link. Sobre essa questão de furos no vaso. Essas questões de furos na laterais do vaso. E os vídeos anteriores referente ao pinus heliotis. Que eu encontrar no canal. Vou estar deixando também na descrição. Beleza. Abraço fraterno. Deixa aí o seu joinha no vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.